Fala galera, Rolsalplayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui na continuação e estamos com o nosso para já um pouquinho mais adulto e ele tá se alimentando aqui, a gente conseguiu achar uma plantinha pra ele comer eu vou apertar P aqui pra vocês, ó, ele tá aqui comendo, ó, já terminou de comer, beleza então a gente já não precisa se preocupar com a fome e sim com a sede agora então é só chegar lá no grande pântano, que se eu não me engano é pra cá vamos lá, vamos e galera, há pouco tempo atrás eu ouvi utas por aqui, é muito perigoso eu também ouvi um trike, que é aquele mesmo trike do episódio anterior que eu tinha escutado então talvez a gente dê de cara com eles aí no meio do caminho, tem que cuidar ó, ouvi de novo, mais uma vez, mas eu acho que não era trike agora, foi muito baixo mas bom, vamos entrar aqui, adentrar a floresta em meio aos perigos que ela espera pra gente que ela guarda pra gente ai galera mais um episódio tenso, será? pode ser que sim vamos lá, vamos lá, vamos lá deixa eu ver se a gente ir pra cá será? deixa eu ver aqui, tá vindo aqui os paras beleza os paras, né, ou para o para tá gritando será que, o que que houve? bom, vamos correr o banco tem uma estradinha aqui, ó, que a gente pode seguir agora que eu percebi será que ela leva pro grande pântano? tomara que sim eita acabei dando no para aqui coitado, esse para já apanhou muito pra gente, sério peraí é pra cá? é ok tá perdido um pouco vamos lá vamos lá olhar em volta caraca, tá muito perigoso isso opa tá ficando de dia tá ficando de dia olha que beleza já está ficando de dia já está ficando de dia coisa boa ó vocês ouviram? o para tá sem estamina? ah, ele tá sem estamina vamos recuperar aqui então deita aí, para deita vamos, deite fecha o joelho aí, para acho que o para não quer deitar ah, ele tá indo de boa vamos lá com ele então vamos bem tranquilo andando tipo CJ do GTA o cara tá dando dano velho para ele dar dano velho tá dando dano nele aí rapaz, se liga se liga aí rapaz bora lá bom, vamos dar uma corrida e descansar aqui né vamos fazer o acampamento já vou assar aqui a comida pra gente vamos assar aqui vamos fazer o acampamento e descansar recuperar a estamina e depois a gente volta aqui deita aí, para bom, vamos tentar chegar naquele laguinho ali pelo menos se tiver planta o nosso para pode se alimentar e também ele pode saciar aí junto a sua sede com a água perfeito é bom a gente aí então tô vendo uma coisa daqui? não só a impressão minha bora, bora que a gente tá chegando deixa eu ver se ele tá seguindo ou não tá vai, vai, vai quase no local é bem aqui na frente ai galera a gente ainda não achou quase ninguém né eu percebi isso a gente achou um cerato e um para no episódio anterior e só mas chegamos no laguinho aqui pra ele tem comida ali mesmo que ele pode comer vai, para eu sei que é o que tu quer toma água aí ah, perfeito bom, vamos ficar aqui recuperando olhando em volta queria achar uma caixa aqui pra craftar arco mas não tem eu não sei se tem a gente tem que tem que procurar tem que fazer mas bom vamos deitar aqui chegamos aqui finalmente no grande pântano olha que vista linda daqui a pouco tem até os jazers aí já saltando nosso para ele ficou pra trás eu acho tá sem estamina normal né padrão para coitado do para olha o jazer ali tem um jazer bem lá o que é aquilo lá ah, é uma pedra caraca, eu achei que era um bicho uma pedra ali no meio das plantas mas olha que legal olha muito bonito tem aqui também a gente pisando não tem pegada não tem pegada ainda mas bora 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 olha que legal agora a gente tem que encontrar alguém aqui no meio eita nossa jazer será que a gente voa assim no jazer eita travou será que a gente voa assim no jazer tem isso né vamos no jazer vamos ver será que a gente vai voar longe vou subir aqui olha olha que legal nadando aqui no meio eu quero voar é aqui o jazer vai saltar ah não dá a gente não voa beleza vamos voltar aqui voltar pra superfície infelizmente a gente não voa no jazer os filhotinhos que eu saiba eles voam no jazer tipo eles são jogados pra cima galera galera giganotossauro eu reconheço esse grito em qualquer lugar e veio de lá eu não sei se ele tá aqui no grande pântano mas veio de lá nossa tenso eu tô tenso para fica com nós é melhor a gente sair daqui eu não sei se ele tá no grande pântano mas tipo não é bom a gente ficar aqui vai que ele tá né vamos atravessar pra cá saem daí vocês eita o que foi isso chegou até tremer minha tela aqui caraca eu tô olhando em volta não tem nada aqui vocês ouviram tem um giga aqui cara tem um giga vamos sair pra cá vamos sair vazado aqui é território dele ele tem a impressão que ele vai sair dali porque eu ouvi o som de lá na verdade caraca o cara já tá gritando ali o que eles tão fazendo olha lá ele e é um giga mesmo parece um caixa parece um caixa na verdade um caixa da dontossauro mas não existe esse dinossauro ainda caraca ele tá bem do outro lado vai sair do pântano ali ele tá vindo pra cá ele tá vindo pra cá ele tá vindo mesmo corre 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 vamos vazar vamos sair vazado vem para vem para vem para ele tá vindo corre 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 vem para não para de correr não para de correr para corre corre é ali ó ué tá em posição de bote tá em posição de bote corre corre vamos sair vamos sair não dá para esperar não vou ficar aqui mais chega de ficar olhando para o tiranossauro para o giganotossauro para o espinossauro o que for corre ele tá vindo ele tá gritando agressivo corre para corre para corre corre vaza 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 corre vazado corre vazado corre vazado cadê ele ah ele tá bem ali atrás corre vazado corre vazado corre vazado ele tá ali ele tá procurando tá procurando se perdeu corre pra cá a gente não pode correr pra campo aberto não dá pra correr pra campo aberto aqui aqui tem um lugar pra gente esconder aqui 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 fica escondido fica escondido a gente não tem como correr galera pra campo aberto tipo ali é na certa que ele alcança a gente a gente também não pode ficar aqui né ele tá ali vem pra cá para sai daí para que que para tá fazendo sai daí para vem pra cá eu vou tentar chamar a atenção do Giga não para tentar chamar a atenção do Giga será que se eu conseguir ferir o Giga ele vai vamos 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 corre pra cá corre pra cá corre pra cá corre corre campo aberto é o lugar perfeito não 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 vou queimar ele vou queimar ele vou queimar ele tô queimando ele tô queimando ele tô queimando ele queima ele queima ele queima ele queima ele queima ele a gente vai assar o o Giga do Otossauro agora vingança Ai, caraca. Quase que ele me acertou. Toma essa, toma essa. Será que a gente vai derrotar ele no foguinho? Ai, galera. Toma essa, toma essa. Cara, se a gente tomar uma mordida, a gente já era, galera. E é o fim da série, vocês sabem como é que é. Eu tô me arriscando muito. Pelo para. Isso é pelo para. Ai, caraca, quase que ele me pegou. Caraca, é difícil derrotar ele com a tocha. Óbvio, né? Toma essa. Agora não tem, galera. Não tem como fugir. Se a gente fugir, ele nos pega. Não tem como fugir. Vamos recuar. Tenta queimar ele. Aí. Queima ele, queima ele, queima. Queima. Caraca. Será que a gente vai bater um giga? Vai, vai, vai. Ele tá tentando, né? Tudo que eu tenho jeito, eu tava fugindo, galera. Deu nossa. Ai, galera. Ele vai ficar dois mil anos aqui, tentando derrotar ele. Ai, caraca. Quase que ele me pegou. Ele tá tentando, ele tá tentando. Dois mil anos depois. Eu acho que ele não tá tomando dano. Vamos fugir, vamos fugir. Ele não tá tomando dano. Vamos fugir, vamos fugir. Ele tá abeaçando a gente. Vamos fugir. Ele não tá tomando dano, galera. Acho que a tocha não dá dano nele. Mas a gente tem... Ele tá vindo. Qual é a nossa direção? Ele tá muito bravo. Ele tá muito bravo. Ele deve tá muito bravo. Vamos fugir. Corre, 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 corre. Ah, galera. A gente perdeu um para. A gente tentou, galera. A gente tentou. Ele tá vindo. Nossa, ele tá perseguindo a gente agora. Nossa, ele tá perseguindo. Vamos desligar a tocha. A gente se esconde no meio do mato aqui. Corre pro mato. A gente tentou, pessoal. Derrotar o Giga. Tentar vingar o para. Mas, pelo visto, não conseguimos. Infelizmente. Eu acho que a gente conseguiu despistar o Giga. Pelo menos. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. A gente vai agora em direção ao oceano, que é aqui na frente. E também ver se a gente consegue alguma caverna pra gente ficar morando e tentar uma nova tribo. E tentar encontrar outros tribais também no decorrer do caminho. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. A gente conseguiu despistar o Giga? Sim, conseguimos. Bom, então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Até o próximo episódio.